Antes, perdíamos os filhos nos rios, nos matos, nos mares. Hoje, temos perdido eles dentro do quarto. Quando brincavam nos quintais, ouvíamos suas vozes, escutávamos suas fantasias e ao ouvi-los, mesmo à distância, sabíamos o que se passava em suas mentes. Quando entrava em casa, não existia uma TV em cada quarto, nem dispositivos eletrônicos em suas mãos. Quero deixar bem claro que não sou contra e nem demonizo tudo isso, mas precisamos ser sinceros, temos perdido o equilíbrio. Hoje, não escutamos suas vozes, não ouvimos seus pensamentos e fantasias. As crianças estão ali, dentro de seus quartos, e por isso, pensamos estar em insegurança. Quanta imaturidade a nossa. Agora ficam com seus fones de ouvido, trancados em seus mundos, construindo seus saberes sem que saibamos o que é. Alguns perdem literalmente a vida, Mas tantos outros aí, ainda vivos em corpos, mas mortos em seus relacionamentos com seus pais. Fechados no mundo global de tanta informação e estímulos, de ídolos de YouTube, de modismos passageiros, que em nada contribuem para a formação de crianças, seguras e fortes, para tomarem decisões moralmente corretas e de acordo com seus valores familiares. Dentro de seus quartos, perdemos os filhos, pois não sabem nem mais quem são ou o que pensam suas famílias. Já estão mortos de sua identidade familiar. Se tornam uma mistura de tudo aquilo pelo qual eles têm sido influenciados. E pais já nem sempre sabem o que seus filhos são. Você hoje pode ler esse texto, amar, marcar os amigos, pode enxergar nele verdades e refletir. Tudo isso será excelente. Mas temos visto tantas famílias doentes com filhos mortos dentro do quarto, que faço a você um convite. Tire seu filho do quarto, do tablet, do fone de ouvido. Convido você a comprar jogos de mesa, tabuleiros e ter filhos na sala, ao seu lado. Por no mínimo dois dias estabelecidos na sua semana à noite, além dos finais de semana, é claro. E jogue, divirta-se com eles, escute as vozes, as falas, os pensamentos, e tenha a grande oportunidade de tê-los vivos, dando trabalho, e que eles aprendam a viver em família, e se sintam pertencentes ao lar, para que não precisem se aventurar no caos do mundo, para se sentir alguém, ou terem um pouco de adrenalina, que antes tinham com as brincadeiras no quintal. Essa é uma adaptação do texto, Os Filhos do Quarto, da Cassiana Tardivo. Você pode acompanhar mais o trabalho da Cassiana, pelo Instagram, arroba, mamãe educadora, ou pelo site, cassianatardivo.com.br Não esqueça de se inscrever aqui no canal do Provocações Filosóricas, deixar um gostei e um comentário, porque isso ajuda demais a gente. Você pode seguir a gente também no Instagram, arroba, provocações filosóficas, e se quiser contribuir com o canal, você pode entrar para o clube de canais aqui no YouTube, ou contribuir com qualquer valor pelo Pix, que está aí na tela ou na descrição. Muito obrigado. Obrigado.